É importante que nós mobilizemos a maçonaria no sentido de usar a infraestrutura física dos prédios que tem, usar a inteligência dos nossos membros e agirmos para, em parceria ou não em parceria com o governo, seja municipal, estadual ou federal, no caso aqui do Distrito Federal, seja distrital, no governo do Distrito Federal, o importante é que a gente não pode mais ficar como aquela história daqueles três macaquinhos que aparecem muito simbolicamente. Um com as duas mãos nos ouvidos para dizer que não está ouvindo nada, outro com as duas mãos nos olhos para dizer que não está vendo nada e o terceiro com as duas mãos na boca para não falar nada. Nós temos que ouvir, nós temos que ver e nós temos que falar. E falar implica também em agir, porque só falar não muda nada. Então, esses assuntos todos sugerem uma maçonaria com capacidade intelectual suficiente para oferecer notável contribuição à sociedade. Isso remete a uma maçonaria viva, dinâmica, consciente da sua força e de seu espírito aguerrido, quando em causa estão a pátria, a liberdade, a democracia e a plenitude da cidadania. Penso-se esta a melhor forma de se celebrar a passagem do dia do maçom. Lembrar a todos que a integram que se muito já foi feito, e foi, muito ainda há por fazer. Há um enorme campo de atuação que se estende à frente da instituição, a esperar dela reflexão e ação. Temas exponenciais estão exigindo à cidadania uma participação ativa. Múltiplos e complexos esses temas vão, entre outros, da educação básica, como já mencionei, de qualidade para todos à geração de empregos. Da crucial questão das fronteiras nacionais, tema historicamente relegado a plano secundário, sem dúvida de uma monumental importância estratégica. Há um modelo de desenvolvimento da Amazônia, por exemplo, que privilegia o homem da região, homem e mulher da região. E aí insira, sem subalternidade e sem falsos dilemas ideológicos, ao conjunto do Brasil. E vejam que isso não apareceu na pesquisa. Por quê? Isso não está afligindo a população, ela não tem ainda consciência disso. Mas como não ter consciência de que nós, para sermos um país forte, temos que ter preocupação com a nossa segurança nacional, com a nossa soberania nacional, com a integridade do nosso território, com a defesa nacionalista? E aí E aí